Estou de volta aqui com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no nosso canal. Pouco depois de o próprio Lula deixar claro que não aceitará a barganha vinda daqueles que o levaram ao cárcere numa das maiores partes jurídicas da história do país. Foi a lei de Blake e Fernando Cattari questionarem as reais intenções da operação Lava Jato ao requerer progressão de higiene regional do ex-presidente. Tanto o apelimento do PT como do ex-ministro da educação se encontraram com Lula na condição de ser abertado nesta segunda-feira. Em seguida, ambos concederam o serviço coletivo e foram categóricos ao despecarem o que espera da justiça. Nós defendemos que o ex-presidente tenha direito ao julgamento justo com juízes sem e imparciais. as revelações da Vava Jato deixaram evidente aquilo que iniciamos desde o início do processo. Este é um julgamento político que não tem corra, que não tem crime. Fala em lei, escreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário. se misturou tem um julgamento que não convivem. Tchau, tchau.